Eu amo meu Brasil, eu amo a Palavra de Deus, eu sou um padre franciscano que ama a Palavra de Jesus E eu escutei o chamado de Nossa Senhora em Medigore A Palavra de Deus, meu filho, a Palavra de Deus Quem me dera que vocês saíssem desta missa, pelo menos com este propósito Todos os dias eu vou ler 15 minutinhos, leia só o Evangelho, o Novo Testamento Se você não entende antigo, leia o Novo Testamento, até uma criança compreende O Evangelho é uma simplicidade, as cartas são uma simplicidade, até uma criança compreende Escutem a Palavra de Deus Eu já falei para vocês um versículo que eu descobri na Bíblia e que eu amo muito, não é? Que eu amo muito Provérbios 16, versículo 20 Meu Brasil, vocês podem anotar, vocês estão em casa Provérbios 16, eu sei que tem a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia Veja aí, Provérbios 16, versículo 20 Quem escuta a Palavra de Deus Com atenção Encontra A felicidade Palavra do Espírito Santo Quem escuta A Palavra de Deus Com atenção Encontra Encontra A felicidade Por isso até tem um grupozinho que eu passo todo dia uma mensagem Um versículo só Não precisa muito Olha esse versículo aqui Isso pode me santificar o dia inteiro Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 10 Olha que poder Quem ama Permanece na luz Presta atenção nessa palavra Quem ama Permanece na luz Ou senão A outra palavrinha de Jesus Dou-vos o mandamento novo Amai Como eu amei Nossa Que palavra de poder Que palavra de poder É preciso Amar a Palavra de Deus Irmãozinhos Amar Hoje os inimigos estão trabalhando Para roubar Jesus do nosso coração Roubar a Palavra de Deus Fazendo querer acreditar Que nós somos Deus E somos Jesus A natureza é Deus Amor em terra Eu vejo aí O pessoal da teologia da libertação Inclusive o Leonardo Boffert Que foi meu professor Saiu da ordem Fundou a teologia da libertação Carregou um número de padres Para essa teologia Que é proibida Pela Santa Sécia E os papas Não é? Os papas Não querem que os padres E as igrejas Assumam a teologia da libertação Não E no entanto Nós vemos em um grande clero Seguindo a teologia da libertação Desobedecendo A igreja Eu não sei o que eles têm na cabeça Hoje havia um esvaziamento Um esvaziamento da confissão Quem confessa mais? Quantos de vocês aqui confessam? Cada menos para dois meses Levantem a mão para mim Cada dois meses Ah, seis, tá bom Pelo menos seis Ou seis no meu Brasil Quantos de vocês confessam? Cada dois meses Abandonou Os confessionários estão vazios Me perdoem meus irmãos padres Mas nem eles promovem mais a confissão Poucos promovem Eu estou sempre disposto aqui Vocês podem vir aí o dia inteiro E o povo atender vocês Já falei Rua Danaides, número 60 Pode vir a hora Porque eu vou atender com muito amor É a minha missão Ah, não podemos Para as vezes a fé Os irmãos da igreja Que odeiam a pátria Usam de tudo Para promover uma ideologia Sem Deus Sem amor à prátria Trabalham para arrancar As tradições familiares As tradições cristãs A família Simpenham exterminar Não é? A união familiar Promovem sexo livre Divórcio Aborto, homossexualidade Casamento gay Até a inocência das crianças Eles estavam querendo destruir Agora graças a Deus Que esse governo vai mudar, né? Ensinando com cartilha gay As crianças ser homossexuais Na escola Que absurdo Que absurdo Que absurdo Nós estamos com o coração Possuído pelo diabo Possuído pelo diabo Escandalizar uma criança E para isso Estão usando todos os órgãos De comunicação Televisão Jornal Revista As novelas Veja as novelas As novelas Programas imorais Sujos, né? Aquela mulher lá Sexo e amor lá Na rede Globo, né? Podridão moral Promovendo Eu vi outro dia Na Globo Ironizando Nossa Senhora Dizendo Parecer uns homossexuais Assim Com o ventre inchado É Ela deu a luz Sem ter relação Com homem nenhum, né? É Teve um bebê Sem ter relação Com homem? É Eu olhei para aquela gente Amaldiçoei Onde já se viu Ironizar A encarnação Uma rede TV Num país cristão Ridicularizar A encarnação Do verbo Nas puríssimas Intrinhas De Nossa Senhora E eu não vejo Poucas vozes Se levantar Vi lá Uns gays lá Junto com a Daniela Mercury Jesus é bicha Jesus é transsexual Jesus é homossexual E a Daniela Mercury E Jesus E daí Eu sou leste E daí Meu Deus É assim Outros artistas Na televisão E o povo Está anestesiado Está tudo bem Está tudo Tem que ser assim mesmo É É Eu sou artista Que é isto Que é isto Meu povo Vocês são cristãos Tem que se levantar Ser guerreiro de Deus Isso não está certo Tem qualquer coisa errada Como eu vejo Meus irmãos E não sei se outros padres Como o padre Ricardo Que é um santo E outros padres Aquele bispo do Nordeste E outros Que estão aí Que é como o nosso bispo Dom José Um homem santo E também não estão Contentes com isto não Tudo vem sendo usado Para uma Doutrinação Você pode ver Aboliram Das escolas A educação A educação religiosa Aboliram A moral e cívica Não tem mais Nas escolas Não se canta mais O hino nacional Nas escolas Eu me lembro Quando eu era criança Todo dia Não cantava O hino nacional Não cantava Quando vocês eram crianças Bandeira O que está acontecendo Meus irmãozinhos Esvaziando Nosso patriotismo Esvaziando Nosso amor a Deus Esvaziando E a gente nem percebe É sutil Eu vejo até Pelos desenhos Viu Pelos desenhos animados Que as crianças assistem Como eles trabalham Eu estava assistindo Do Rei Leão Chegou Nova Era O Rei Leão Eles introduzem Sutilmente Nos desenhos animados Imagens Caricaturas Palavras Para mudar O coração das crianças Educar as crianças No materialismo Na sexualidade livre Sem Deus Cuidado meus irmãos Eduque suas crianças Na fé Tenho em casa O catecismo católico Do João Paulo Se todos devem ter Esse catecismo católico Para conhecer A doutrina da fé Como eu disse Estão ensinando Que o próprio homem É Deus E uso como instrumento Para Esvaziando O nosso Pirâmide Cristais Esoterismo Magia negra Tarot É Poder ver A televisão Promove De noite Autossugestão E óbvio Como se fosse Ele é criador De si mesmo Em vez de se recolher Se colocar na presença De Deus Se humilhar Diante do Senhor Meu Deus Meu Deus Perdeu misericórdia Um homem Se realiza por si mesmo Não precisa de Deus Deus é uma coisa Segunda É descartável Um só frequenta A missa aos domingos E mais ainda 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 Frequenta Outros nem vão mais A missa Confissão Então Pfff Muitos Comungam no pecado Precisamos nos apegar A Nossa Senhora Adãozinhos Deus enviou A Nossa Senhora Como última chance Eu vejo Falou em Garabantal Falou em Fátima Falou em Lourdes Foi por esquecimento Agora está gritando Em Medigore Quase 30 anos Convertei-vos Meu filho Voltai Voltai a oração Meus filhos Voltai a fé Voltai a leitura Da palavra Quem está escutando? Um pequeno rebanho A maioria Nem escuta E quando escuta Entra por aqui Sai por aqui É irmãozinho É que o evangelho De hoje Não suzere Jesus termina Esse evangelho Com uma notícia Que você deve Leve para casa O folheto Olha lá Todo aquele Que é da verdade Escuta A minha voz Pergunte para você mesmo Meu Brasil Pergunte para você mesmo Vocês aqui Vocês estão Escutando A voz Do Senhor E neste mundo O que vale é o mundo Que vale é a glória O poder A competição A riqueza O prazer E por aí E por aí vai O reinado De Jesus É outro Meus irmãos O meu reino Não é deste mundo Eu também fui Do mundão E Jesus me converteu Lendo a palavra Dele Por isso que eu amo A palavra de Deus Fui drogado Marginal E vi no sexo livre A podridão moral E um dia Entrei numa livraria E vi uma bíblia vermelha Senti uma vontade De comprar aquele livro Uma vontade irresistível Quem promovia Essa vontade De eu comprar Aquela bíblia e ler O Espírito Santo E meu anjo da noarda Transmitia pra mim Vai, compra Compra aquela bíblia Compra aquela bíblia Compra aquela bíblia E eu comprei E comecei a ler E hoje sou um padre franciscano Para a glória de Deus Para a glória de Deus Não sou o santo Que Jesus deseja Mas estou trabalhando Se Deus quiser Que Jesus me ajude A ser um padre Que seja o mais perfeito Que eu puder Da minha vida Este câncer Que Jesus me deu Glória a Deus Me converteu como padre É irmãozinhos Neste domingo Domingo de Cristo Rei Esta assembleia Vocês do meu Brasil E de outras nações Que estão me assistindo Jesus Está chamando vocês Através da boca Deste pobre padre É a hora da conversão Irmãos Não há mais tempo O mundo está perdido Falido Sem Deus Eu estou mentindo Estou exagerando É verdade É uma podridão moral Uma corrupção moral Tem até padres Que eu vejo Nas redes sociais Que já não acreditam Mais na presença De Jesus Na Eucaristia Acham que os milagres De Jesus Foi interpretação Da comunidade Deprimido São padres Ungidos do Senhor Eu vi na televisão Ninguém pode ser Que eu estou mentindo Eu vi Eu ouvi Na televisão Em programas De televisão E outros Se dizem diretores espirituais Dizendo besteira Na televisão Que eu vejo Tem até programas deles Diretor espiritual Falando besteira Eu vejo padres grandes Como o padre Ricardo Um santo homem Aquele bispo do Nordeste Um santo homem O Bernardo Um leigo De poder Com uma palavra De poder Bernardo Que lutam Pela verdade Lutam Pela verdade Lutam Pelo evangelho Jesus está Levantando Cristãos Por que os padres Se levantam E estão acordando Cristãos Para falar A palavra de Deus Meus irmãozinhos Jesus está Me chamando Mais uma vez Está chamando Vocês também Todo aquele Que é da verdade Escuta A minha voz Todo aquele Que é da verdade Escuta A minha voz Todo aquele Que é da verdade Escuta A minha voz Todo aquele Que é da verdade Escuta minha voz Palavra da Salvação